Outra possibilidade do teste do HPV é a autocoleta, ou seja, não é só a coleta por profissional de saúde. Essa estratégia da autocoleta é importante para lugares remotos, mulheres que se recusam a que seja introduzido um espéculo. Então, a nossa esperança é que a autocoleta no mundo todo, ele possa aumentar o acesso das mulheres à sua prevenção. É importante que esse tubete, ao ser retirado, tenha o cuidado de que as mãos não toquem nas cerdas que vão ser introduzidas na vagina da usuária. Esse equipamento, ao ser introduzido, ele vai, faz algumas rotações dentro da vagina, é retirado e a paciente é orientada de que, quando seja retirado, vire e coloque dentro do tubete sem ter contato. Outro ponto importante é que se o autocoleta indicar a presença, detectar a presença de HPV de alto risco, outros, esse material não serve para a citologia em meio líquido. Não sei se vocês observaram de que é um material coletado das cegas, diferente de quando a gente faz a citologia em meio líquido, onde você coloca o espéculo e o profissional faz essa coleta. Ou seja, quando o material é realizado por autocoleta, esse não serve para a citologia. As pacientes precisam ser convocadas, se o resultado for HPV, outros, para que seja feita a coleta novamente para a citologia em meio líquido. Só reforçando que os diagnósticos de teste de HPV 16 e 18, eles não precisam realizar a citologia, eles já vão direto para o próximo passo, que é a coposcopia. Legenda Adriana Zanotto